E vamos de parte 2 dos acessórios que eu mais utilizo para fazer conteúdo com a GoPro. E aí galera, tudo? Sou tranquilo, sou Daniel Cajal, videomaker profissional e embaixador da GoPro aqui no Brasil. E essa série é para mostrar para vocês alguns dos acessórios que eu mais utilizo para fazer conteúdo com a GoPro. E nesse episódio aqui, eu não posso chamar bem de acessórios, eu diria ferramentas. São coisas para te auxiliar a utilizar os acessórios. É cacareco, o nome científico é cacareco para esse tipo de coisa. Então eu vou mostrar para vocês aqui os cacarecos que eu uso para me ajudar a criar conteúdo. Primeiro deles, fita dupla face. Galera, vocês estão ligados que a GoPro tem aquela sapatinha onde você gruda nas coisas. Era bom eu ter uma, né? É maravilhoso. Para falar sobre ela. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é aquela que a gente põe no capacete, põe em vários lugares ali. E ela tem uma fita dupla face aqui embaixo. Vocês podem ver que ela é vermelhinha também e cinza. Por um acaso, é igual a fita que eu estou falando para vocês. Da 3M, vermelha e cinza. Essa fita, ela é extremamente forte, resistente e confiável. Então por isso que ela é a fita que se usa na GoPro para esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Nossa, que asso viu que deu aqui agora. Então, essa pecinha aqui, como eu falei para vocês, é a peça que a gente fixa nos lugares. Só que a gente não quer deixar aquela peça fixa para sempre, né? Provavelmente você vai querer utilizar em outros lugares também. Se a gente estivesse em algum outro lugar do mundo que não fosse tão caro e tão difícil de chegar às coisas, tudo bem, deixa ali as coisas. Mas a gente gosta de reaproveitar as coisas, até porque a gente é meio mão de vaca, né galera? Então, o que acontece? Eu sou. Não, mas eu sei que você é uma mão de vaca. Eu sou mão de vaca. Fala aqui, pô. Para ser politicamente correto e ter... É? Não é para o negócio assim. Tá bom, então galera, olha só. A gente gosta de reaproveitar os equipamentos porque a gente não quer ver tanto lixo no mundo, entendeu? A gente quer ver uma parada mais... O cara bota a primeira outra, depois essa assim. Um em cima da outra ainda. Então galera, você coloca. É, então galera, o negócio é porque... Não é porque a gente é mão de vaca, entende? É porque a gente tem que respeitar o planeta. Obviamente a gente também tem que respeitar o planeta, mas eu sou mão de vaca e eu gosto de economizar dinheiro e eu não gosto de ficar deixando as pecinhas espalhadas por aí. Então o que eu faço? Eu tiro a peça e depois eu boto de novo a fita dupla face para poder reaproveitar. Só que o que vai em cima dessa peça é uma GoPro, né galera? Então a GoPro, a gente tem um carinho absurdo por ela e não quer perder. Por isso que eu recomendo essa fita aqui, a fita 3M dupla face, para você botar na sua GoPro. Se você quiser reconhecer, a 3M tem vários tipos de fita dupla face, mas essa aqui é a mais forte, que é a fita cinza com o plástico vermelho. A própria GoPro usa, então pode ter certeza que você vai estar bem protegido com essa daqui. Outra dica, quando você for colar com essa fita, sempre espera 24 horas, tá? Então você limpou com água, tudo certinho ali. Não limpa com gasolina, como eu já vi muita gente limpando e depois se arrependendo, porque gasolina deixa um pouco de óleo nos lugares. Limpa sempre com água mesmo, os lugares onde você vai grudar a fita. E se for alguma coisa que realmente vai ter muita velocidade, ou que você sabe que tem um sério risco de perder, espera 24 horas para você usar o suporte da GoPro para ele vulcanizar, para essa fita pegar a mesma aderência que ela se propõe a fazer. Vulcanizar foi boa, hein? Cacareco vulcanizado. Segundo equipamento que eu sempre levo comigo, uma chave Philips, galera. Essa chave Philips aqui, como vocês sabem, o parafuso da GoPro, ele é com a boquinha Philips ali, com a fêmea Philips. Então você vai pegar e vai realmente dar uma apertadinha um pouco a mais, que você não conseguiria dar com a mão, em caso de lugares onde você sabe que, de repente, pode ter um pouco mais de atrito, ou pode ser que a GoPro se mova. Por exemplo, eu utilizo muito ela quando eu vou saltar de paraquedas no capacete. Porque no capacete a gente está ali a 200 por hora, 250 por hora voando, e pode acontecer da câmera de repente ir para trás. Ou, às vezes, quando você está saltando com outro paraquedista, e vocês se colidem, alguma coisa assim, essa câmera pode ir para trás. Outra situação que pode acontecer isso no paraquedismo, é quando a porta do paraquedas abre e pode bater na sua câmera. Então, se ela estiver mais presa, com certeza ela não vai se mexer e você vai evitar de perder o seu take. E isso pode acontecer com carro, isso pode acontecer com moto, com bike, com vários outros lugares que, de repente, você vai fixar a sua GoPro. Então é sempre bom você ter uma chavezinha Philips. Essa aqui eu gosto dela porque ela é pequena. Sabe, eu não preciso de uma chave grande para levar para os lugares. Essa aqui ela cabe no meu case de GoPro. Pró, essa aqui para mim é a que eu sinto mais confortável para apertar. Terceiro item, e esse aqui, provavelmente vocês nunca iam adivinhar que eu ia falar sobre ele. Isso aqui é uma borrachinha Bongotai. No audiovisual a gente utiliza muito, para a galera aí que está do audiovisual, já está ligado, que isso aqui é imprescindível para o seu kit, porque salva vidas, galera. Isso aqui é uma borracha que tem essa madeirinha aqui na ponta dela, então ela te permite laçar as coisas e fechar ela sem precisar amarrar ou dar nó. Ela é muito rápida e prática. Por exemplo, se eu quisesse prender três dedos aqui, eu só vou pegar o negocinho aqui e prender. Então isso aqui é extremamente rápido, simples e bem seguro. Por que eu falo disso aqui para vocês? Porque às vezes a gente está com a GoPro presa em algum lugar que, por exemplo, sei lá, tem cabos. Sabe, você precisa organizar eles. Ou em algum lugar que, de repente, você queira prender ela, mas você não tem suporte. Isso aqui é uma parada que se adapta em qualquer lugar. Então, por exemplo, lá tem uma árvore um pouco mais fina, você quer botar o seu tripé da GoPro. Você vai pegar, prender com isso aqui e não tem problema. Ela vai ficar naquela árvore. Ou ficar em qualquer lugar onde você queira utilizar. Então isso aqui é um equipamento extremamente barato. É uma coisa que você consegue achar em lojas de audiovisual e também em lojas que vendem artigos para a GoPro. Aliás, muito desses artigos está na meu dome. Então você pode entrar aqui no link da meu dome. Embaixo tem o cupom CAJAL, onde você vai conseguir achar vários e vários equipamentos para conseguir utilizar a sua GoPro da melhor maneira possível e conseguir usar todas as funcionalidades que ela tem. Mas antes de ir para o próximo item, eu queria saber uma coisa muito importante. Você já é inscrito no canal? Ou você está aí só consumindo conteúdo aí, vendo, anotando tudo, entrando no site e não está inscrito no canal? Rapaziada, isso é muito importante. Não queira que de repente um vídeo desse caia lá de paraquedas ali na sua frente para você saber que equipamento você vai usar, dicas de GoPro, de audiovisual, de várias outras coisas. Receba essa notificação lá quando você entrar no seu YouTube ou de repente pelo celular, cada vez que sair vídeo novo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e seja bem-vindo, porque aqui tem muito conteúdo, muita coisa legal aí sobre várias coisas. E continuando a nossa lista de equipamentos, eu vou falar para vocês que tem um equipamento aqui que é pequenininho, que eu já mostrei para vocês como tirar, inclusive da GoPro, e essa tampinha lateral. Do lado esquerdo aqui temos o nosso card, aonde vocês podem saber como tirar essa tampinha aqui da GoPro e várias outras coisas também que provavelmente vocês não sabiam. Por que eu falei? Por que tem aquele vídeo? Porque agora vocês vão entender, de repente quem viu o vídeo não entendeu, o que eu estou falando. aqui a gente tem um suporte que é outra tampinha. E essa tampinha, qual que é o diferencial dela? Ela tem essa abertura aqui do lado. Para que serve essa abertura? Para você conseguir conectar cabos enquanto a câmera está fechada. Aqui vocês podem ver que vocês não conseguiriam porque ela está fechada, mas trocando essa tampinha, vocês possibilitam de usar ela na energia ou de repente fazer uma transferência de arquivo ou qualquer outra coisa que vocês precisam fazer sem abrir a tampinha da GoPro. Porque ela já tem uma entrada para a porta USB-C que tem do lado da GoPro. E quando eu digo que vocês vão usar isso em muitas situações, são muitas situações mesmo. Por exemplo, ligar no computador para ter uma energia extra ou se você quiser ligar num powerbank, vamos supor que você está em algum lugar onde não tem tomada por perto para carregar a sua GoPro ou deixar ela ligada na energia. Uma floresta, um lago, uma praia, qualquer outro lugar, você consegue utilizar essa tampinha e um powerbank. E por falar em powerbank, esse é o nosso último item, o nosso quinto item, que é um acessório essencial, no meu ponto de vista, para quem gosta de criar conteúdo com a GoPro. Bateria extra é legal? Sim, eu tenho várias baterias extras da GoPro, mas às vezes só o powerbank vai te salvar. Se você estiver, por exemplo, em algum lugar onde você não tem energia e você precisa fazer alguma coisa de longa duração que não pode ser pausado, você não pode ter uma troca de bateria, o powerbank é o que vai te salvar. Então, dependendo do powerbank, você vai ter quatro, cinco, seis cargas de bateria. E isso possibilita, de repente, uma câmera ligada durante um dia inteiro, graças a uma alimentação externa e essa tampinha aqui também, que vai te ajudar bastante. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, já deixou seu like, já está inscrito, já ativou notificação, vai receber tudo direitinho de novidade que tem aqui no canal, eu vou mostrar para vocês a minha ventosa de ouro, rapaziada. Dessa ventosa, eu guardo ela do coração. Esse aqui é um equipamento que eu nunca vou me livrar. Sabe por quê? Ela me acompanha desde a primeira GoPro. Dez anos de uso e pode ter certeza que ela é um dos equipamentos mais seguros que eu tenho. Eu fiz um timelapse de longa duração durante uma viagem de carro que fui de Urubici até Balneário Camboriú. Isso deu três horas de estrada, só ficou ela grudada fora do carro com a minha GoPro 10 e nada aconteceu, tudo perfeitinho. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ela e sobre os outros também equipamentos que eu tenho para grudar a GoPro em alguns lugares no próximo vídeo. Então, se inscreve. Ah, você já está inscrito, né? Ah, você é rapaz esperto. Muito obrigado e até a próxima aventura. e até a próxima aventura. E até a próxima aventura. E até a próxima aventura.